Ele vai pensar depois de 3 mil quilômetros O jogo tá lindo de se ver É o velhinho verso o Ceará que energia Que coisa linda de se ver Na Arena Brasil Ceará vai pra informação Tem que pensar bem, tem que pensar bem O velhinho Lourenço mostra a sua espécie na mesa O velhinho Lourenço mostra a sua espécie na mesa É papaguara, ele é papaguara É o velhinho, é o velhinho que mostra pra que vem Ceará consegue sair do bicho Ceará que você não tem porque Bahia pôr na frente ali Mas, Ceará que consegue sair do bicho Ceará que consegue sair do bicho Ah! Vamos lá! Viu, viu? 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 Vai um jame de água Viu? Viu que ele vai dar pra ser ele Vamos ver, é agora, é tudo ou nada, uma tacada pra cada, prepara o coração, uma tacada pra cada, sai da frente Nildo, é uma tacada pra cada, prepara o coração, é a experiência do Marinho vs Gerard, é agora, é tudo ou nada, bate o Marinho